A casa onde o ataque aconteceu está fechada. A família acompanha a criança no hospital. Ela está na UTI pediátrica do UGOL e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo testemunhas, tudo aconteceu por volta de seis e meia da manhã. Era muito cedo e todos se preparavam para sair para o trabalho. Foi aí que os vizinhos contaram que escutaram gritos que vinha dessa casa aqui. Quem gritava era a avó da menina. Uma vizinha desesperada, ela pedia socorro. Ela gritava alto para que os vizinhos pudessem ajudá-la. Só que como ela estava muito angustiada porque o cachorro mordia a criança, ela não conseguiu abrir o portão. Foi aí que os vizinhos entraram nessa casa, um lote que tem aqui ao lado. O pessoal que mora aí ajudou e aí eles conseguiram pular o muro. No momento em que eles pularam o muro, tiveram acesso à casa. Uma das vizinhas conseguiu abrir o portão e foi nesse momento que os outros vizinhos também conseguiram entrar. Foi aí que o senhor conseguiu tirar a criança da boca do cachorro. Todos os vizinhos contaram aqui que essa família já tem esse animal há muito tempo. Eles contaram também que no momento do ataque, a criança estava no colo da avó. Eles suspeitam que o cachorro estava com ciúme de uma cachorra que está no cio, que também é aqui da residência. Diz que assim que a avó se aproximou da cachorra, foi o momento em que o cão acabou atacando, tirando a criança do colo da avó e levando ela para o chão. Ouvimos muito socorro da avó. Aí a gente mora aqui do lado, a gente foi logo para fora. Minha mãe faz feira, aí ela estava saindo bem na hora. Aí a gente correu tudo aqui para fora e só corremos ela, né? Fran contou ainda que a irmã dela foi a primeira pessoa a entrar na casa. E ela não teve coragem de olhar para a criança. Minha irmã que levou a menininha lá para o cais, que viu a cena tudo, que ela pulou o muro e o outro senhorzinho. Mas o mais herói foi o senhorzinho que tomou a menina da boca do cachorro, dentro da boca do cachorro. A menina foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada para o Cais Novo Mundo. Por causa da gravidade dos ferimentos, a equipe de resgate solicitou aos bombeiros o apoio para que a criança fosse transferida de helicóptero até o hospital. Ela tinha ferimentos pela face, pelo pescoço, tinha perdido bastante sangue e é suspeita de ter aspirado esse sangue também. Então os procedimentos foram realizados no sentido de estabilizar a sua saúde e em pouco mais de três minutos nós trouxemos ela lá do Cais Novo Mundo aqui para o UGOL. O delegado que cuida do caso ainda não ouviu ninguém. Formalmente ainda não fez nenhuma oitiva, até mesmo em respeito ao momento que a família vive nessa tragédia, mas com certeza a Polícia Civil vai fazer todo o procedimento para esclarecer o que de fato aconteceu. Segundo o delegado, somente depois das investigações será possível apontar um responsável pelo que aconteceu. Lesão corporal culposa, homicídio culposo ou até mesmo a questão da própria omissão da cautela de animal. Então somente o caso concreto, com cuidado, com o tempo necessário para esclarecer o que de fato aconteceu ali, pode trazer a conclusão da Polícia Civil nesse momento. O cão que atacou a criança é da raça pastor alemão. No começo da tarde, ele foi levado para o centro de zoonoses. Segundo os vizinhos, ele já estava com a família há vários anos. Esse adestrador diz o que leva um cão a atacar uma pessoa com quem convive há muito tempo. Crianças às vezes chorando, o som é parecido com o som de felinos. Questão de aproximar da vasilha de comida do cão, apertar o focinho do cachorro, que é um local bastante sensível. Questão de tocar no local dele onde está dolorido. Se tem uma fêmea no cio, então ele enciumado dessa fêmea pode também agredir outros indivíduos da matilha dele. O adestrador contou ainda que cada raça de cão tem um temperamento diferente. Tem cães que têm mais temperamento, só que esse temperamento a gente traduz com outra palavra também, coragem. Tem cães que são mais corajosos ou menos corajosos. Agora, essa coragem deles pode se transformar em agressividade. E isso devido a uma falta de uma socialização adequada com o cão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.